Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos ao canal Peter Toys. Essa é a primeira vez que eu estou gravando à noite aqui na Disney, na verdade dentro dos parques, antes do encerramento, eu já começava a gravar durante a noite, né? Mas é a primeira vez que eu começo um vídeo à noite. E para onde eu vou levar vocês hoje? Galera, hoje eu vou levar vocês para realizar um sonho aqui junto comigo. Como assim, Peter? Você já está vivendo um sonho? Você está na Disney que sempre foi o seu sonho? Bom, mas eu tenho um outro sonho que é de ter os bonecos do filme Toy Story. Como vocês sabem, o filme Toy Story marcou muito a minha infância, marcou muito a minha vida e eu amo muito os personagens de Toy Story. E hoje eu vou levar vocês até uma Disney Store para comprar os bonecos junto comigo. Eu pretendo gravar dentro da loja, eu não sei como funciona, se eu posso ou não gravar, mas eu vou tentar pelo menos mostrar para vocês a prateleira dos bonecos, e vocês vão vir junto comigo. Então, vamos nessa! Galera, acabei de chegar na loja. Olha só as pelúcias do Stitch. São travesseiros. Aqui tem também do Mickey e da Minnie. Aqui tem outras pelúcias. Vou mostrar para vocês um pouquinho do geral da loja até eu encontrar meus bonecos. Olha só esses carros, galera. Achei bem legal. Meu pai coleciona carrinhos, eu estou pensando em levar um desse para ele, que é do Mickey, propriamente. É um caminhãozinho do Mickey. Aqui tem porta-retrato, tem arquinhos. carros. Eu estou procurando aqui de Toy Story, mas eu já achei, galera. Estou dando uma enroladinha e mostrando para vocês outras pelúcias, mas já já eu vou pegar. Olha só, tem outras pelúcias aqui. Aqui eu já mostrei. A Tiana, Ariel. A Cinderela. Lá em cima tem mais Ariel. Aqui tem algumas animators, galera. As animators pequenas, né? Eu quero comprar as grandes, mas eu ainda não encontrei todas. Aqui tem mais outros brinquedos. Olha só, algumas figuras colecionáveis de Toy Story. Aqui tem uns personagens também. Esses daqui são tipo aqueles brinquedinhos para bebês. Bem legalzinhos. Aqui tem umas bolinhas super legais. Olha só, galera. Essa bolinha do Stitch. Fofura, né? E aqui tem um super pirulito. Olha o tamanho desse pirulito, galera. Um pirulito colorido bem grande com a turminha. E olha só o que tem atrás do pirulito. Tcharam! A minha turminha de Toy Story. Ah, estou muito feliz. Hoje eu passei o dia no parque e estou com o rosto meio vermelho. Mas está aqui, ó. O Woody. A Jessie. A Jessie eu já tenho. Eu já tenho a Jessie, então eu acho que eu não vou comprar ela, né? A minha é outra versão, na verdade. A minha Jessie é do Toy Story 2. Mas aí como eu já tenho a boneca, né? Não preciso comprar outra. Aqui está o Woody, galera. E aqui o Buzz. Eu já mostrei para vocês, eu acho que o vídeo que eu mostrei para vocês vai vir, vai ir para o canal antes desse. Então eu já tenho o Zurg. Eu já comprei o Zurg. E agora então só falta comprar o Buzz e o Woody. A Jessie eu já tenho. O Slink eu acho que eu não vou comprar. E eu estou pensando em também comprar o Rex. Para quem não sabe, o Rex é o Giranossauro Rex. De Toy Story, né? Bom, tem outras coisinhas aqui também. Deixa eu mostrar aqui. Tem esse daqui, que é do filme Lilo Stitch. É o Stitch que gira os braços e acende luzes. Bem legal. Tem esse daqui que eu já tenho. É o Mickey Fantasia. Ah, está sem pilha. Eu já tenho. Ele gira o chapéu e pisca essas luzinhas. Tem esses daqui de bolha de sabão. Tem esses daqui que giram também. Tem esse daqui da Minnie, que está com a pilha bem fraca. Tem esse daqui das princesas. Vamos ver onde que liga. Eu não sei, galera. Ah, é aqui. Mas também está com a pilha fraca. Aí aqui tem outros brinquedos. Aqui tem esse Stitch de bolha de sabão. Bem bonitinho. Ele fica soltando bolhas. E aqui está o meu Buzz Lightyear, galera. Que eu vou comprar agora. Vou comprar o Buzz. E a Jess eu já tenho. Como eu já tinha falado pra vocês. A Jess eu já tenho da coleção de Toy Story 2. E ali em cima está o Woody. Agora eu vou escolher e depois eu vou pro caixa, galera. E vocês, vem comigo. Olha só. 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 Pronto, galera. Já estou aqui de volta no meu quarto. E vocês devem notar que está um pouco escuro aqui. Eu estou gravando no mesmo dia. No mesmo dia em que eu comprei os meus dois bonecos. E como vocês viram, já era de noite, né? Mas eu vou fazer esse vídeo mesmo assim porque eu estou muito ansioso para tirar eles da caixa. Quem acompanha o meu canal viu que eu já tinha comprado o Zurg. Eu encontrei numa Disney Store. E quando eu encontrei ele assim, tinha poucas unidades. Eu falei assim, nossa, eu preciso desse Zurg. Porque depois vai que eu não encontro mais, né? Então eu já garanti o Zurg que é o vilão do Buzz, né? Porque não assistiu o filme. Mas eu acho muito difícil que alguém não tenha assistido o filme. E comprei o Woody agora e o Buzz. Como eu falei lá na loja, a Jessie eu já tenho. E é a edição do filme número 2 de Toy Story. Então agora eu tenho a edição do Woody do filme Toy Story 3. Tenho o Zurg que é do 1, né? Na verdade. E o Buzz e essa edição aqui da caixa é diferente. A outra caixa que eu conhecia tinha as asas aqui do lado. E essa caixa eu achei super bonita porque é o desenho do espaço, assim, dos planetas. Bom, eles são oficiais da Disney, né? Porque foram comprados na Disney Store. E eles falam frases oficiais também do filme. Isso é super legal, né? Porque vai ficar pra sempre gravadas as frases oficiais do filme. E em inglês, claro, né? O primeiro que eu vou tirar da caixa vai ser o Woody. Eu tô muito ansioso pra tirar ele da caixa, galera. Eu tô me sentindo meio tipo assim, o Andy, sabe? Quando ganhou o Woody pela primeira vez, assim, viu ele pela primeira vez. Bom, deixa eu tirar ele aqui, então. E aí eu mostro pra vocês em mais detalhes. Olha só, galera, os braços. Ele já tá falando aqui. Olha só, galera, o meu Woody! Ele é muito legal, ele é igualzinho o do filme. A cabeça dele é de vinil, as mãos também e as botas também. Mas o restante do corpo é tudo de pano, tipo, bem molinho, sabe? Ele vem com o chapéu, como um verdadeiro cowboy. Olha só a roupa, galera. É muito incrível. Vou mostrar agora as frases que ele fala. Tipo, tem uma cobra na minha bota. Meu nome é Woody. Meu nome é Woody. Galera, sério, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. A vontade de ficar se segurando ele o dia inteiro. Fica aqui agora, Woody, que eu vou abrir, vamos ver, vamos ver. O Buzz ou o Zurg? Já sei. Vou abrir o Buzz. Daí assim ele faz companhia ao Woody. Que legal, galera. Então agora vamos abrir o Buzz. Deixa eu ver aqui por onde eu começo. Está escrito aqui na caixa que ele fala 15 frases e sons do filme. E eu também vi que as asas dele abrem. Ele tem o laser na mão e também asas que acendem, né? Tem luzes nas asas. Estou procurando aqui por onde que eu vou abrir. Eu não queria detonar muito a caixa, né? Mas eu não sei se eu vou conseguir tirar ele sem rasgar pelo menos um pouquinho. Galera, acabei de abrir o Buzz e eu tô maluco. Gente, ele é exatamente igual no filme. No filme, no desenho, enfim, ele é igual, gente. Olha só, você fecha assim o capacete. Daí aperta aqui na lateral e ele abre. Olha que incrível. Daí tem as asas dele aqui atrás. Tá, eu ainda estou descobrindo muito bem o que faz cada coisa. Ele tem um botão aqui. O laser! A mira laser! E olha só o que ele faz. Ele tem os botões aqui. Gente, ele fala muito. Eu quero ouvir ao infinito e além. Nossa, ele fala muito. Eles são um aloe de carbonic e eu posso voar. Ao infinito e além. Agora sim. Nossa, ele é todo articulado. Olha só, ele tem articulação até no dedo. Até no dedo. Olha aqui, no indicador. Ele tem articulação também nos braços. Abre o painel. Abre o painel aqui no braço dele, galera. Ele é exatamente como no filme. Olha só as asas que eu falei para vocês. Ó, que faz luzes. Indicação de que ele está voando, né? Caramba, depois eu vou escutar direitinho todas as frases que ele fala. Vou tentar traduzir todas. Nossa, é incrível, galera. É incrível, é incrível. Ele é bem pesado. Olha só o de quem chegou. Mas vocês vão ser amigos, tá? Nada de mal entendido. Vocês já sabem que são amigos. E agora eu vou abrir o Zurg. Sim. Vou abrir o meu incrível Imperador Zurg. Olha só o tamanhão dele, galera. Ele eu acho que é um pouco maior do que o Buzz. A caixa dele é bem legal. Toda preta. Tem desenho do Buzz aqui atrás. E agora eu vou tirar ele da caixa e mostrar para vocês todos os detalhes. Essa caixa é bem grande. Nossa. Pronto, galera. Já consegui tirar o Zurg da caixa. Olha só como ele é gigante. Eu falei que ele era um pouco maior que o Buzz. Ele é realmente maior do que o Buzz. Olha só que incrível. Ele vem com esse super lançador de bolinhas. Mas que na verdade ele não joga essas bolinhas. As bolinhas ficam aqui atrás. E aí quando gira assim, ó. Parece que a munição dele está girando. Mas ele não joga as bolinhas de verdade. É só a arma dele mesmo. Ele é todo articulado. Ele também tem articulação assim no dedo. Igual o Buzz. Parece que ele pode fazer assim, ó. Vem cá. Ele é muito legal. Ele é muito grande. A capa dele se mexe. E ele fala. Olha só. Buzz Lightyear. É hora de você saber a verdade. Eu sou o seu pai. Foi isso que ele falou. Agora, meu filho. Junte-se a mim. Ou prepare-se para sofrer as consequências. Eu acho que foi isso. Isso não precisa traduzir, né? Bom, agora são palavras de guerra mesmo. Já está declarando guerra contra o Buzz Lightyear. Galera, sério. Eu achei todos eles muito incríveis. Muito, muito legais mesmo. E agora eu quero contar uma coisa que aconteceu quando eu estava no Hollywood Studios. Galera, quem assistiu meu vídeo do Hollywood Studios viu que eu fui numa atração de Toy Story. Foi super legal. Se chama Toy Story Mania. Foi muito legal. Mas o que eu não contei nesse dia é que eu também passei na frente de uma atração onde você pode reservar um horário para tirar foto com o Woody e com o Buzz. E aí você marca lá o horário. Vai com o seu celular mesmo. Ou tira uma foto com a câmera lá dos fotógrafos da Disney. E guarda essa recordação. Só que tem que ir reservar o horário. E eu não reservei. Eu fiquei só olhando assim de fora. As crianças se fotografando e tal. E tem uma super janela que você pode ver o que está acontecendo. Surge! Buzz! Como assim? Calma aí. Deixa eu terminar de contar a história. Tem uma janela bem grande que você pode ver o que está acontecendo lá dentro. Daí eu fiquei olhando assim o Buzz, o Woody, tirando foto com as crianças. Achei super legal. Daí daqui a pouco o Buzz vem chegando perto da janela. Vem chegando perto da janela. Olhou bem para a minha cara. E fez assim, galera. Eu juro, ele fez assim, ó. E me mandou um beijo! Sério, parecia que ele, tipo assim, que ele sentiu que eu gostava muito do filme, sabe? Mas também, eu devia estar com uma cara assim, né? Olhando assim, uma carinha assim, ó. E aí ele pegou e fez assim com a mão para eu dar a volta e entrar, né? Pegar a fila para tirar a foto com ele. Só que eu já estava chegando muito perto da minha atração. Que era na hora, eu acho que era a montanha-russa. E aí, tipo, eu ia perder a atração. Daí eu tive que sair correndo, porque eu já estava com a atração marcada. Fiz assim um coração para o Buzz e fui embora. Mas sério, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito, muito contente mesmo. Parecia, tipo assim, que o Buzz sabia que eu gostava do filme, que eu gostava muito dele. Eu precisava contar isso para vocês, porque foi super especial para mim. Como está sendo esse vídeo também, né? Mostrando para vocês a minha coleção agora de Toy Story. Quando eu chegar no Brasil, ela vai estar mais completa ainda. Porque eu já tenho outros personagens lá. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixe seu like. Se querem mais vídeos com os brinquedos que eu comprei aqui na Disney, escreva aqui embaixo um comentário. E não esqueça de me seguir nas redes sociais para ver todas as fotos que eu estou tirando aqui nos parques e nos passeios. E também se inscreva no meu canal para focar por dentro de todas as novidades. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, Domingo Peter. Tchau! E aí, você já conhece os produtos da linha Peter Toys? Dá uma olhadinha no site www.playpad.com.br Barra Peter Toys Tem camisetas, canecas, almofadas, um produto mais lindo do que o outro. E tudo com muita qualidade e preços ótimos. Se você comprar algum produto, faz uma foto sua ao lado do produto que você comprou e me manda no e-mail canal.peter.toys.com.br Quero mostrar a sua foto aqui no meu canal. Corre lá no site playpad.com.br Barra Peter Toys E aí 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 E aí